Liberador chegou! Então fala aí a expectativa para ver o Adriano com a camisa do Timão. Ah, eu acho que a expectativa é boa, mas se ele continuar desse jeito aí, ir para a festa à noite, não dando valor, eu não acredito muito não. Você acha que pode comprometer o rendimento dele indo para a festa à noite? Pode, como vai comprometer. Quando você vai para a festa à noite, depois você não consegue estudar direito no dia seguinte? Não consegue nem andar, né? E você? O que você está esperando do Adriano? Eu espero que ele não faça a mesma coisa do Ronaldo, do Bruxão, né? Jogou só no comecinho, mas depois arregou, que nem eu não gostei muito não. Mas eu quero ver o futebol de antes dele. Quem que é melhor, ele ou o Luiz Sabiano? Ah, eu acho que é o Adriano, mano. É o Adriano, é claro. Ele é do Timão, final de encontro. Ana Valquíria, a senhora como torcedora símbolo do Corinthians está em todo jogo a senhora aparece. O que a senhora achou da contratação do atacante Adriano? Olha, já que assinou o contrato e contrataram, agora nós vamos ver o trabalho dele, né? Não tenho nada contra. A senhora acha que as baladas, que são típicas dele, podem atrapalhar o rendimento em campo? Não. Sobre balada, bebida, esse tipo de coisa aí, vamos esquecer. Isso foram todos passados. Ele estava no Rio, agora está em São Paulo, agora a história é outra. Diante do que ele assinou o contrato e o que ele vai fazer aqui para nós, nós vamos ver o trabalho dele. Entendeu? E a senhora que com esse time com o Corinthians está agora, tem alguma chance no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista ou precisa de reforços? Olha, no momento nós precisamos de mais reforços. Não só o Adriano, mas alguns nós precisamos. Não só o Adriano, mas alguns nós precisamos.